Entrei aqui para ser sócio do banco. Se eu achasse que eu não fosse ser sócio do banco, eu não tinha vindo, né? Eu fiz curso de engenharia de produção. Eu sempre gostei muito do mercado financeiro, né? Acompanhava pelos jornais, né? Já de pequeno, preço de ação, taxa de juros, preço do câmbio. E aí, me formando, né? Um pouco antes de me formar, eu fui procurar o primeiro emprego. Eu mandei meu currículo para cinco instituições, né? Que todas tinham uma coisa em comum. Eram todos os partnerships, né? Então eu queria, eu já me identificava desde daquele momento que eu estou saindo da faculdade com uma coisa que é muito presente na nossa cultura, que é a cultura de partnership, né? Então eu fui operar no mercado financeiro, o mercado de taxa de juros. E aí que liga a minha história com o Pactual. O Pactual, obviamente, participava do mercado. Eu conheci o Salute. O Salute operava também no mercado de juros. E falou, pô, por que você não vem para cá? A gente está querendo desenvolver um mercado de private bank mais técnico, né? Mais próximo dos clientes. E o que a gente mesmo fazia, né? A gente tinha muita qualidade de pesquisa, de investimentos. Então a ideia era passar isso de uma maneira mais técnica e profunda para os nossos clientes. Bom, o banco sempre foi muito empreendedor, né? Ele era conhecido no mercado financeiro, mas não era reconhecido no mundo corporativo, né? Então conseguir acessar clientes que normalmente não conheciam o nome, você tinha que ser inovador, você tinha que ter um diferencial. Desde a criação de sistemas mais adequados para os clientes, até principalmente lançamentos de produtos de qualidade, que os clientes dificilmente acessariam em outras instituições. Então é fazer melhor para a gente, fazer melhor para os clientes, né? A gente sabe que fazendo melhor para os clientes, a gente vai ampliar a base de clientes, os clientes vão fazer mais negócios com a gente, o banco vai continuar crescendo. Então está todo mundo aqui buscando cooperar de formas a fazer melhor para a gente e para os clientes. Eu olho a minha história aqui no banco, é trabalho duro, persistência, resiliência, cooperação. Estou aqui há 24 anos, ano que vem 25 anos, então a gente fica aqui muito no dia a dia, naquela correria, mas quando você para um pouquinho e olha o que a gente construiu para a gente, para os clientes, para o Brasil, é um negócio muito legal, né? Então acho que sempre com muito orgulho.